Fala galerinha do YouTube, aqui é o Diago, estou trazendo mais um vídeo aí, Sonic Race Transformer galera, vamos continuar nossa série aí de corridas, só lembrando, quem não é inscrito se inscreve, quem é inscrito dá aquele gostei, ajuda a divulgar e vamos sem mais demoras. Aqui não dá para desbloquear ainda, então vamos para a próxima, depois a gente volta aqui de bloqueio, aqui, vamos escolher, escolher, Dani Patrick, isso, vamos no equilibrado. E vamos para a corrida galera, galera, vocês que estão acompanhando aí, deixa nos comentários aí os vídeos, os jogadores que você quer que eu jogue aí, vocês falam ao jogador, quer que você jogue com tal jogador, eu vou lá e comece a jogar com ele para vocês. Eu odeio tela voando galera, odeio, 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 odeio. Eu odeio, 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 que boa. Eu odeio, 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 ode a recuperação a torre de controlar as naves oi 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 a obra e nave do cacete no jogo ali na frente vai dar tempo é muito chato iaидava quase no final a não vou evento falido a nova velho flag vamos tentar aqui a gente consegue 321 já Ah, tava tão perto, muito tão longe. Dá pra mim um tempo aqui, ó. Pra ver que não tava. Eee, o pericôto tá normal. Quase normal, o pericôto quase normal. Tem muitas segundas. Punto de control! O pericôto tá fluindo naturalmente. Eee, o pericôto do bagulho, mano. Beleza, por enquanto tudo dentro da esperada. Punto de control! Problemas são aqui, essas aqui. Ai, 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 ai. E aí eu tô falando, ó. Bate não. Bate não, mano. Vamo, vamo, vamo. Cadê, cadê? Que vem a pericôto? vai 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 tem mais não vem mas não é bem mais bate não para da puta Vai dar tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Finish! Conseguimos, galerinha Aí sim, hein? Evento completado! Com certeza, agora vamos pra próxima Pegatinas desbloqueadas! Continua Elige um evento! Beleza Vamos desbloquear mais um personagem aqui Mais desbloqueado! Personagem desbloqueado E vamos para a próxima corrida Vamos mais uma com ela Só pra gente ver se a gente consegue Chegar no nível 4 dela Ou 3, não vi ao certo Boa Vamos lá Ah, de novo voando, velho Puta, que estela chata, velho Muito chato Muito chato, um tante, velho Tudo bem Ninguém fez essa estelinha chata aqui Experimento fila da puta É o forno que ficou Ok Essas telas que voam aqui Olha lá a merda que tem que fazer A merda que tem que fazer Pra tentar pegar uma carreira Que ainda não peguei É muito trouxa E aí TURBOOOOO RECUPERA ASIÃO RECUPERA ASIÃO É a frente Nossa Que coisa Ah, a frente é feito Baguinho em roda Dois baguinho em roda Opa! 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 Ah, congela não, mano! Corpelino! Fogos artificiales! Desplendido! Enjambre! Pegatinas desbloqueadas! Pegatinas desbloqueadas! Uhuu! Não vai! Vamos! Ua! Caramba! E aí É o globo! O que é o globo? Ah! Caramba! 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 Fogos artificiales! Que ela mal! Que ela mal! Que ela mal! Que ela mal! Agora. Curva! Turbor propulsor! navigation! F*** eu cheguei em quê? Cheguei em quê? Ah, em quarto, velho, tá de brincadeira. Tem que jogar mais uma partida. Em quarto eu não consigo passar a tela, eu falei em Fálid. F*** eu tenho que ir de novo nessas telas chatas, velho. Essas telas são muito chatas. 3, 2, 1, já. Super guante. F***, 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 F***. É! Boa bola! Pedra para a pedra! Terra aqui embaixo! Eu acredito que está entrando tudo. Falta o que eu pensaria Falta de vontade de jogar Nessa estela de voar. Ai caraca! Ah! Ele pegou logo para pegar! Chato! Olha! Beleza! Também segundo! Legal! Muito bom! Juegos Artificiales! Alex Kidd Ha usado el All Star! Hielo! Red Globo! Juegos Artificiales! Disparo a distancia invertido! Disparo a distancia invertido! Enjambre! Ok! Ok! Juegos Artificiales! Juegos Artificiales! Juegos Artificiales! É tão ruim, não tão ruim Aí eu falo, ó Já abri minha boca Aí eu abri minha boca pra falar que não tamo indo tão ruim Ah, moleque, segura É isso aí, galera Até a próxima, galera Só lembrando Quem é inscrito, dá aquele gostei, ajuda a divulgar Quem não é inscrito, se inscreve E a gente está pronto E vamos lá, galera Tchau Tchau Tchau